É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo o que tá bom, isso que é foda Todo maluqueiro que... tá ligado Jotar R Alô Jotar R, fazendo o beat Olha a evolução Oxe, cara Olha a evolução dos cria que sempre sonhou em ter Uma nova esportiva, se tá só vou desistir Quanto tempo foi de luta pra nós poder obter De ruiva até a loira, mas foi difícil de ter Elas tá falando, perguntando quem é esse que chegou Corpo cheio das tatuagens, picando a de jogador Perfumar, tá trajado, de longe tu já fragou Que nós é a mídia ativa da favela pro mundo Perdeu a expectativa de ver nós na vida errada O tiro bate, o zinho de palavra na sua cara Os moleque que fatiaça, tem balinha quebrada De oitocentos a cilindrada, as prima quer dar uma Vai que vai, na fé do pai Os que tenta contra nós, bate de frente e cai Morena atrás, senti contra Jogando pro maloqueiro, ela tá demais Nós que vota, na fé do pai Os que tenta contra nós, bate de frente e cai Morena atrás, senti contra Jogando pro maloqueiro, ela tá demais Fé em Deus, pé no chão, humildade Todo mundo tem a capacidade de chegar lá Sete, mais uma, vamo que vai Olha a evolução dos criados que sempre sonhou em ter Uma nave esportiva, cita só vou desistir Quanto tempo foi de luta pra nós poder obter De ruiva até a loira, mas foi difícil de ter Ela tá falando, perguntando quem é esse que chegou Corpo cheio das tatuagens, picando de jogador Perfuma, tá atrás já, de longe tu já fragou Que nós é a mídia ativa da favela pro mundo Perdeu a expectativa de ver nós na vida errada O tiro vai, defuso de palavra na sua cara Os moleque que fatia, se tem bala irá quebrar De oitocentas, cilindrada, as prima quer dar uma Vai que vai, na fé do pai Os que tenta contra nós, bate de frente e cai Morena atrás, senti contra Jogando pro maloqueiro, ela tá demais Vai que vai, na fé do pai Os que tenta contra nós, bate de frente e cai Morena atrás, senti contra Jogando pro maloqueiro, ela tá demais Alô, alô, maloqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo E na quebrada tá mó lua E ô de lá, qual que é o peão de hoje? Já liga o gem e traz minha dose E aí meu bom, cola na grade É, qual é o peão, sem novidade? Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Fala na garupa, fala na garupa Ai, 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 ai Dois botão, duas corda pra fora Dois copão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus, eu digo amém, agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perreco, tá ligado? E muito menos falsidade E na realidade, sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madone Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madone Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Mais um foguete Que dor Não bebe Que dor E aí, Tietê EGM É o GM O Beat Salve Um forte abraço, sincero e leal Pros maloqueiros, velho de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada, viro meu quintal Jardim Três Maloca, que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fiquem chope Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido Itaqueros, mané cabulou E queima gordurosa, põe fogo no povo Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do balu Da leste Uma lenda criada no Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da Sona Sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos Maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai É comemoração, nós vai ter que estourar champanhe E lembrar, não quer demais De soltar balão, brincar de polícia Latão, fogueira e rodar piano Ó tempo de moleque Salve gordão, me deu fogo M e Felipe E hoje eu sou esse lipe que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava velho e me levou num voo quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou, nós teve que empurrar o carro Parceiro Cintão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar o Aguimar na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Eu os protejo meus quebrada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Com nós é sem massagem Um forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço de uma foto só tem malão Mas é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei um levante, mas não santo demais Descalço no campinho, já bebi água da viga Que tempo bom, hein? Pena que não volta mais Malanqueiragem, JB, sentido Vila Ororó Quebrada sinistra O forte com o Jardim Peri Logo ali No Boi Maiada é vários parceiro por lá Paco de um samba, lá pelo Bila Maria Um funk no Elisa, bota a tag é pra Rosná Giro no Morro do Fontales Várias top, vaciando Zona Norte Destacando a localização Para as bebelas desfilando Outras dela disputando Pra ver que aqui vem cabuna em cima do navão É só malandro bom Futuro aos menos assim Spot de outro rojão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir Menor no mosca, não Independente de onde for Salve pra todas as quebradas E aí pra mim A mim eu carrego no peito E não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora mas não casa a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é Reindis E nós criamos Querem contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco O melhor da várzea Os menores são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto Campeonato Arrequitando Carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aê morrão Já de três marias Nós é alerte Alô rapai Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM É o GM O beat E placado mais um E placado mais um É o Rian Eleco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é hipótese É que pros desacreditado Nós mudou da água pro vinho Tipo um soco do Mike Tach Brutei de cava É que eu tô de brinquedo novo As caminhadas tá da hora Os parceiro que cola junto Tá comigo na melhora e nós põe macha Olha essa boneca Mó rostinho de princesa Mas sei que é mó perverso e nós põe macha Tô muito focado Não tenho tempo pra perder Com os clichês dela Ela pensa que me engana Bandida malandra Corta os papos de amor Ela pensa que me engana Bandida malandra Corta os papos de amor Mas se ela mutar na naveira Vai querer falar pra amiga Estira e sai do lado Deu boloteira Casfelina Mesma fita Mesma bala Na função Nós tá de um dia Sem pagar comédia Sempre mantendo a sintonia Já tô preparado Contra o bote da bandida Que ela tá sem freio E quer ligar a partida Junta Junta com uma louca Maloqueiro E pode tacar ficha Ela pensa que me engana Bandida malandra Corta os papos de amor Ela pensa que me engana Bandida malandra Corta os papos de amor Tem maloqueiro de todo tipo na rua Tem maloqueiro que gosta de levar uma Tem perrequeiro achando que é maloqueiro Mas calma que desse jeito vai acabar levando o surrar Pisando em casca de outro Sem pagar de louco Sempre com o dobro Mas vai daquele jeito pelas avenir Com a gata lá da sudigete terapia Com a gata No meio do caminho Pede pra fazer um desvio Eu tô ligado ganha um cat no sigilo Bateu saudade dos momentos já vivi Dos aliados atrás das grades oprimidos Na hora do churrasco Na hora do churrasco brota a pá de braço Mas na hora do fiasco Cê vai ver os irmãos Cê vai ver de verdade quanto que eles são Cê vai ver quem é os fraude dentro do mundão Perseverança é a palavra pro bom lutador É muita fé na caminhada e fé no criador É pimenta paolho e o gordo e os sapas é povinho De resto, pau no cu dos bico De menorzão tinha um sonho de cantar meu som dentro da minha quebrada Hoje meu sonho já é outro É que meu som já tá pocando e minha caminhada não para De menorzão tinha um sonho de cantar meu som dentro da minha quebrada Hoje meu sonho já é outro É que meu som já tá pocando e minha caminhada não para Tem maloqueiro de todo tipo na rua Tem maloqueiro que gosta de levar uma Tem perrequeiro achando que é maloqueiro Mas calma que desse jeito vai acabar levando surrar Pisa no ar em casca de outro Sem pagar de louco, sempre com o dobro Mas vai daquele jeito pelas aveni Com a gata lá da sudigete terapia Com a gata no meio do caminho Pede pra fazer um desvio Eu tô ligado, ganho quieto no sigilo Bateu saudade dos momentos, já vivi Dos aliados atrás das grades oprimidos Na hora do churrasco, brota a pá de braço Mas na hora do fiasco, cê vai ver os irmãos Cê vai ver de verdade o quanto que eles são Cê vai ver quem é os fraudes dentro do mundão Perseverança é a palavra pro bom lutador É muita fé na caminhada e fé no criador É pimenta paolho, o gol dos sapas é povinho De resto, pau no cu dos bico De menorzão tinha o sonho de cantar meu som Dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro É que meu som já tá pocando e minha caminhada não para De menorzão tinha o sonho de cantar meu som dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro Cordãozão de ouro Avaliado em um apartamento Sei que é a hora, pra viver é intenso Que a hora passa e os minutos voam Esqueci o passado, vivi o presente Positividade, quero coisas boas Hoje é nó que tá na condição Cavalo de aça, isso é chão O exe que é nó que tá no caso Capitão tá propiça pra dar bom Eu passei sorrindo e hoje tá fluindo E nó vai, se girou Pela comunidade eu vou que vou Eu passei sorrindo e hoje tá fluindo E nó vai, se girou Pela comunidade eu vou que vou Só lomba de aça, porradão de funk Madrugada linda, nó tá pela rua Na sagacidade, nó vai adiante Toca poste nova, do poste robusta Se tiver bailão eu vou A E7 faz a vez, te meta Cordãozão de ouro Avaliado em um apartamento Sei que é a hora, pra viver é intenso Que a hora passa e os minutos voam Esqueci o passado, vivi o presente Positividade, quero coisas boas Hoje é nó que tá na condição Cavalo de aça, isso é chão O exe que é nó que tá no caso Ação, capital tá propiça pra dar bom Eu passei sorrindo e hoje tá fluindo E nó vai, se girou Pela comunidade eu vou que vou Eu passei sorrindo e hoje tá fluindo E nó vai, se girou Pela comunidade eu vou que vou DJ boy DJ boy Passa visão Modelo desfilando, tá pousada nos quebrado Na proteção do grande, me guia nessa jornada Bocado no que traz grana Mas esse nem é o importante Tô de milho do que onde antes era bike As que negava a voz hoje vem no giro de nave Hoje eu tô bem, distante do que faz mal Acende o cheiroso pra queimar pela raiz E os paga pau, que pausa no que eu faço e falo Fica o gordinho que eu sei que é vários cavalos Tô cana, nova do dela boy Seleciona os torpedos, deixa com nós Passei roncando lá na rua que eu morava Versão esporte da BM Ilimitado É nos progresso, não é vai pra lutar Contra a inveja, não é só derruba Passei roncando lá na rua que eu morava Versão esporte da BM Ilimitado É nos progresso, não é vai pra lutar Contra a inveja, não é derruba No pião de foguetes eu passo em todas quebradas É de ver um papo só, é tudo mesmo a caminhada Nós que faz alevado, respeito foi conquistado Até os que falam lá hoje são meu fã incubado Na frente do espelho ele me imita todo dia Continua ensaiando porque nunca fica igual Cês não é gangsta Só é a cópia do original A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu pau Cês quer ser nóis, não faz por onde O ano é novo e você continua igual A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu pau Cês quer ser nóis, não faz por onde O ano é novo e você continua igual Bota o banco pra baixo e abre o topete da Lambo Tropa faz uma regaça e come a de todo canto Bagunça na cidade, olha a liderança passando Troca um papo amor, não tá vendo que eu tô trampando Vai, linha assim, múltiplo bom de ronca na água Mais de 40 puta pagando peite pelada É nóis que seleciona da capital abaixada Toma um gole do cowboy Pra abrir as caminhada declarado na receita em bens Mais de 20 milha Papo de 3 milhões na poupança da minha filha Invejoso tá pousado né, brisa na minha Quer ficar no meu pé mas cê não entra onde eu sou cria Sai pra lá, chulé Só vai ficar na bota os prata e a mulher DJ boy que dá, cê sabe comé Foda-se, cê fala inglês, o pai fala na gíria Maloqueiro com orgulho, eu tô mó picadinha Pode ter roupa mais cara, mas eu sou mais pica E as playboyzinha quer sentar pros cria Você tem navio, eu também tenho, meu pai não me deu Eu fui pro corre, eu sou o corre, eu sou mais eu As que tu tenta impressionar já se rendeu Ficou liçada quando o T apareceu Não é fácil pra nós, antes era mais difícil Vários paga de boy, playboy aqui vai ser meu filho Pela minha voz que deixa o maloqueiro rico Canetando hit, gerando cash infinito Se o dinheiro não traz felicidade Eu vou chorar que a minha conta é cheia Se pá tô triste comer nas peldades Tô magoado, couro nas dedeiras Se o dinheiro não traz felicidade Eu vou chorar que a minha conta é cheia Se pá tô triste comer nas peldades Tô magoado, couro nas dedeiras Hoje ela chora e implora, quer colar com nós Que nós tá chegando pesado, tô chutando tudo O cavalinho passou na rua, tá muito veloz Invejoso, tá se mordendo, tá ficando puto Jogando jogo dessa vida, só soltando a voz Fazendo lucro, tudo em dor, menor tapachuca Colecionando tudo as naves que nem tem os boys Os favela dominou o requinte da rua Vou comemorar, furo as viadias e pense o papel voar Acelera pra ver a Uruz no ar Sentido por lazer, o Dela Barumbit Faz acontecer Tá de carrozada, não vai te tirando a pista Chama a solteira, o zero mundo da mídia Pergunta quem tá a resposta na ponta da língua É os menores que tá vivendo muita vida Vida longa e passageira Sei que o amanhã pertence a Deus, eu tô na luta Quantos criticou, não quis ajudar na tribeira Mas mostra o contrário, faz a cota Sai vazado, eu tô de Panamera Traz cinco amigas do ponte Fala que cê tá com os contas Rica é de São Paulo Garrafa de gold ilumina no meu espaço Vagabundo tenta, só que vai parar no quase Eu tô na melhor fase Em tocar no peito, pega, comando na Dutra Fim de GDI, se dá bem mais que usuário Fui salariado, hoje faço meu salário Tirado de MC fraco Fala que tá com bagaço No texto ela vai se jogar Pra quem sabe viver Pra quem tem pra gastar Pros que conta milhares Mergulhei na vida de celebridade Lé boy No texto ela vai se jogar Pra quem sabe viver Pra quem tem pra gastar Pros que conta milhares Eu mergulhei na vida de celebridade DJ boy Eu mergulhei na vida de celebridade DJ boy Você não é gangsta DJ boy Só é a copa do original Passa a visão DJ boy É o Rian, elenco do Frank O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é bom Passa a visão Eu não combino com amar e nem falar de amor Acho que foi por causa que meu coração já levou biquetão Acelera os galope Marcha no zobô Sim investindo em maconha e uísque rapariga Cê quebrou meu coração Partiu e foi embora Cê me deixou na solidão Sofrer não é da hora Por isso a revolta bate aqui numa loca Nois cega a alucinação Que azul crina, bala rosa e que fita Tá vendo aí dinheiro muda o rumo As puta avança e sorri de tudo Nois sofre quieto, nois não rende assunto Deixa a maré secar Bota que conta o destino É a norte no ex Ela se amostra pra tacar o bonde dos louco queze Hoje sua janta vai ser nobre no Paris cacete Depois te deixo na sua goma e rasgo seu bilhete Tá vendo aí dinheiro muda o rumo As puta avança e sorri de tudo Nois sofre quieto, nois não rende assunto Deixa a maré secar Cavalo no vacileiro, não vai de 100 adrenalina Tá no sangue de suco, os maloca gostam Tá neste e ao oeste, não bagunça tudo Rouba o coração das gatas, chega chutando as potas Tô de mó tempão nessa vida pra aprender Que é com o tempo que se cura as feridas Hoje não merece viver do nosso lazer O invejoso não passa na minha vida Aquelas pausas no cordão que tá valendo o meu amigo Na navis era escasso, falta pela pista E por aí eu vou viver a minha rotina Ganhar dinheiro e gastar com essas prevedidas Mudão tá louco, várias paradas acontecendo ao mesmo tempo que o progresso aumenta Os perrequeiro tenta e é só pipoco Pra quem dá milho que o meu brilho não se apaga em vez de ouço eu não aguento Da sul pra norte, 20 minutos Da leste a oeste, menos ainda Nós conta folha e fabrica rima Nós torra gelo e solta neblina Mais embaçado que o meu time não existe A ele em cima é só eu uso e abaixo é o chão Mais do que ninguém, menos também não Bandida quer, quer, faz gira cifrão Num simples efrão, nós vamos com montão Nós vamos com milhão, pique-chave e jacapuco Perdido na Europa, é o zraque pelo mundo Júria tira a faça, olha a lata dos vagabundos Demonstra inteligência que esse é o bando dos astutos E ela implora pra eu jogar tudo Tem internet, sabe que eu não tô duro Sou favelado e já odeio o mundo Tem menos de 30 e quer se aposentar Quer te defender, o BM hoje tá um pião Tem a Roró e a Velázio, se tu quiser comprar pão Uma das naves, cê vai ter que me pagar um babão Aí te apresento a mansão do Falcão Nós é bandido, não é ser futuro Fiz meu império sem ter que pular muro O que eu conquistei não foi papai, mamãe, quinteiro E ninguém vai tirar Só faz um ano que eu tô rico, vida inteira abusão Sentiu fraqueza nas palavras, nós te põe no lugar Que nós é tipo motoboy, nós tá em todo lugar E se eu quiser tirar de giro, cês vai ter que aturar Um por amor, dois por dinheiro Já me ilude com amor Hoje o foco é dinheiro Um por amor, dois por dinheiro Já me ilude com amor Hoje o foco é o bolso taxe DJ Boy DJ Boy Passa a visão Mópida 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 DJ Victor Tá bem lidosa Quando ela me liga assim com aquela lingerie gigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo DJ, vindo que esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chuca, ela falou por tudo que quer dar uma volta Pique de um patinho a júnior dominando tudo e empilhando Manda Máxia na diabla Manda lá Descer garrafa Fala que tempo A gente quer pelas colar Pessoal que nós tacava No olho o gosto de beijos Agora tá salvando a canique Manda Manda Descer garrafa Manda bico Taca a marcha pro bagulho Fica louco pra não acertar Eu vou mandar Que é pra mandar Manda do jeito certo Pra quem não acompanha Com nós não vai ficar Mópida Mópida Brisa na mim Brisa na pica Diz pra mim que eu sou zi Zi Mópida Todo lugar que eu ir Foi me procurar Me queri Foi pontual E que eu sabi Mópida Brisa na mim Brisa na pica Diz pra mim que eu sou zi Mópida Todo lugar que eu ir Me procurar Me queri Pontual E que eu sabi Mópida Pega a serra Vem se não copiar Porque os menor Sabe fazer malote Comprar casa Lá em Marezia Tá colecionando Hectares nobre Esticar essa nave Na pista Porque o gato Hoje não tá mais pobre Tá rimando No bicho do vídeo Da mente Com tudo que não canta pop Na melodia Vai te avar Pega pesada É a leste na cena PM azul Eu vou acelerar E não buscar A louca de Moema Tô deixando Pim que não vai embaçar A revolução dos garotos Pobrema 20, 24, cheguei pra ficar E pela madrugada Vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mas o off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pinta de doido Mófita Mína Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zi Mófita Mófita Em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Ponto ao e que eu sabia Mófita Mófita A bandida que desmereceu Olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil Pela tá Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves As morenas, as loiras De qual que eu Fala que não vem o som Se você emociona Tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá Mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Mófita Mína Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zi Mófita Em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual o que eu sabia Mófita Mína Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mófita Mófita Em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Mófita É o GM no beat Bem de longe Com tudo aquilo que me consome Sabe que hoje cê tá com homem Tipo fumaça aparece e some Tipo aquela gata que pegou meu telefone Perdida na brisa procura Na brisa procura Meu corpo sei que é sua cura Meu amor eu não tenho culpa Se eu só te quis uma vez eu prefiro dar uma Menina descendo, o beat rolando Marca de bebida manchada no banco Vestido pequeno, teus olhos castanhos Olhar de felina me diz por que tanto Então vem, então vem Mostra logo aquilo que me faz tão bem Ser a capa do meu seriado A mais desejada do cenário Ficou me abandona e me prendeu nesse teu lado Sobe de mim ela fala berre Mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê nos olhe Mas quando a gente se tromba bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe né, como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro Tô levando a vida bem melhor só Não quero ninguém também nem passe pro Pega nós no canavante, no contato só o anante Hoje eu quero você pra mim Amanhã se vai nem vou lembrar Só sei que alguém passou por aqui E deixou só pra dançar no ar Só vem nós se ver, mas por aí Nossa cota é não se apegar Várias e pensar no camarim Tanta mina não deu pra contar Tô curtindo minha baile Então joga e não pare Vem por cima sua lê No conforto da lana lê Tô curtindo minha baile Então joga e não pare Vem por cima sua lê No conforto da lana lê Tô vendo ela dançar no ritmo nessa batida Tô vendo ela ganhar o coração aqui do cria O maluqueiro que hoje nós tá sem medo de ar Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando errar Mas ela tá na vó Senta vai com vontade Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando errar Mas ela tá na vó Senta vai com vontade É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um E aí Odila Novamente daquele jeitão Que nós tá ligado Pesadão Escuta Traquei pesadão fumando um RC Tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta Querem homenagem Brota e se gosta cola na grade Mais grito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta que o paypal Maloqueiro está com as patias para pau Fora um fiapa, ventuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão Com a silicone na trajada do baseadão Fazendo salseira, revoada dos irmãos Top de pvss, não cola, se é vacilão Tudo bem, conhece, pás, nos bico pensa até que cê pás Entre sempre e saio, sempre aprendendo com os fatos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom andar sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nós tá de esportivo O que era por que eu fiz girar O tempo passa, muda a fata Se nós já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando um ano de paz E a linda pede contato Ah, cê batido no comando Que tinha na rádia No giro louco de uma hora Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no PayPal Com dólar nova lutando Pra nós isso tá normal Hoje nos traz de amor bonitos Pois é, quem diria Nós tamo ricos Peixão Um camarote do vitrine 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara Jogando pra cima sua raba Pega o decreto e come gata Fala no ouvido safa Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca com fiap Fica com a balona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca com fiap Fica com a balona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho, novo e conta numa beira Nós é midi, elas gostam Mas tem umas que odeiam Sei que é foda de aceitar O menor de Panameira Numa doutor pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira o menor parte Tipo jet com a camisa do timão Na face, score e red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Nascer na noite a feroz Faz sacota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de novo e na gira Interesseira Não faço essa perna em malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Se jogou Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De nave zera Tu chapa o peão Mas não vai ver Nós conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando vê mais um Que o neguinho lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nós que forga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar Tu viu os maloca Confia Pica Cavalona No giro Agora nós tá de esporte Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar Tu viu os maloca Confia Pica Cavalona No giro Agora nós tá de esporte Cheiroso nos trajes Tocando essa auge Toda zona é noite As cachorra late No alto falante Ouvi do maloqueiragem Muito ouro no barbante No giro na cidade Nos trajes mais bonitos Nós fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a porte Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progressos ativados A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da Evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice E tu tá pagando Nós vai atracar bonito Do jeito que nós queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nós brilhando Tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bom de bigode Com Deus e num cacassorte Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No beque exala A qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias Sem leme Pois é Pois é Pois é Comédia Vota de ré Quero de bracha Fuma um na favela Com meus irmãos É normal Os invejoso Invejar só quem é bom É comum Essas bandidas Querem aproximação Pois é Pois é Pois é Pois é Tô geloso É legal Didi Eu tô pela tira Reluzente no maciço Elas molham a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto Pela pista Embaçando na dos faldes Tacando o pau na... Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar Do viu os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra chustar Do viu os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo É o GM no beat Emplacando mais um 100 mil habitantes 100 mil sonhador O sonho distante E um sal que brilhou Meu povo carente Coração valente Olha aí por nós Criança sorri Criança chora A mãe ignora Pra não chorar mais Na escola da vida A minha coroa Foi minha professora Com ela eu aprendi mais Favela é favela E tem em todo lugar Eu vejo barracos E sobre a vida inteira O menino só quer Um mundo de paz E um mundo de pai Presente Mataram leão por dia Nós é correria Outros mano na ripa Sobra sorte Salve nação Zona, sul e região Nós tá com Deus E na Alcaçade Paraisópolis Coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto Somo do endereço Vendo sofrimento E mais felicidade Paraisópolis Coração de mãe É o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto Somo do endereço Vendo sofrimento E mais felicidade E na favela Mas o dia amanheceu Eu ouço grito de criança Ali brincando Aquele som Trilha sonora de esperança Ali nós nossa Ali nós morre Mas morre lutando A luta é pra recuperar Bandeira do Brasil Que foi machada Picotada Jogada malvete O patramada Entrolatada Quando rola o vento Vem da terra mesmo Até que gera alimento Paraíso Que um dia Eu desejei pra nós Pedi a Deus Que olhasse um pouco pra nós Que a liberdade Cantasse que nem a minha voz A voz da favela Paraisópolis Estamos sul de SP Grão de metrópole O paraíso da lá de nós Paraisópolis Que a paz na favela Seja eterna alegria E prospere Que a chuva de bênção A cara do céu Que Deus olhe pra ela Paraisópolis Estamos sul de SP Grão de metrópole O paraíso da lá de nós Paraisópolis Zona sul Zona sul Zona sul Zona sul Zona sul Tá no meu coração Quebrada de mil graus Tenho várias lembranças Quando criança Vários mergulho Na represa de Guarapiranga Ouvindo o zói de gato Fábrica de bico Quero ver pegar o Genético mito O bom lugar Se constrói com humildade E é bom lembrar Brooklyn Bala no moletom Moleque marrom Era do Capão Tinha pé no chão Firmeza Dois tiros na cabeça Falou que foi engano Ele só tinha 13 anos Esse é o cenário Dentro das favelas Da ponte pra cá É tudo diferente E o sol quase nem bate Dentro das vielas E quando chega a noite O único privilégio Dos menores janta Luz de vela Chuva com ela fora Madrugada fria Eu aqui pensando Em moda de vida Sempre agradeço De joelho Perdi vários parceiros Nessa rua Sem saída Paraisópolis Coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto Só muda o endereço Menos sofrimento E mais felicidade Paraisópolis Coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto Só muda o endereço Menos sofrimento E mais felicidade Oração do gueto Puro e verdadeiro Deus é dono do lugar Eu só quero colo Labirinto da favela Cura cicatrizes E as sequelas Face a face Com o subúrbio Peço direção Pai eu já fiz A minha oração Guia os meus postos Me livra do laço Do mundão Nós não vai ecoar E nem desanimar Desigualdade Se não olhar Eu tô da ponte pra cá Nós sou menos E nem mais Deus posta o tempo atrás Ó pátria amada e dolaçrada De uns anos De ser o seu lado E pro meu povo Jesus Cristo é salvação Deus me deu asas pra voar Divisão de Em meia escuridez Ó pátria amada e dolaçrada De uns anos De ser o seu lado E pro meu povo Jesus Cristo é salvação Deus me deu asas pra voar Divisão de Em meia escuridez Cara 17 pega Baile de favela Então vamos comemorar Que a vida é curta Mas é bela Prometo o momento Não deixa o tempo passar Entre a paz e a guerra Nossa bandeira Eles fazem de tudo pra manchar Como eu vou explicar pra mãe Daqueles nove jovens Que os filhos morreram E baile funk Por abuso militar Mesmo funk Que toca aqui na comunidade Também toca em frente As faculdades Então me diz Parece que não vai mudar Quem tem função de proteger Tá exercendo a de matar Fases deixaram sequela Mas vida que segue Vou levando a vida Até que ela também me leve Fiquete eu vou partir pra 17 Se não gosta não conhece Se conhece nunca esquece Extremo suzei Extremo suzee S Onde tudo acontece Que o brilho te ora Que o brilho te ora mais no brilho Adeus faço minha prece Leve o tempo que leve Eu sei que a favela vai vencer Pela quebrada Em busca da felicidade que foi tomada Aqui pra conseguir eu caio pro time eu trabalhar Beijo menor de doze Já com amei tipo doce Fraquejando e preocupando a coronha em casa Se bem que o funk É uma forma de combustível Que me faz querer vencer Que clareia meu caminho Minha favela é meu lugar Tá comigo desde o início O que basta é sonhar Pra chorar tem mil motivos Gigante sou guerreiro Distante, próxima, mesmo jeito No morro é só desejo Porque eu sou herdeiro Gigante sou guerreiro Distante, próxima, mesmo jeito O morro é só desejo Fé em Deus, paraíso, polícia Chuva de pensar na grande metrópole Só o necessário deixar nós felizes Nossa luta não vai acabar aqui E o sistema dificulta, não custa Executores beneficiam lá pro guerra Se eu não for na labranta, se frustrar E a molecada enxergar nós como um espelho Só vi na loja porque já saiu o sol E a nossa vista é mais linda que o moro E na favela se moscar vai ser serão Já faz um tempo a paz reside por aqui Fim de semana estrala no futebol Vários menor tá querendo ser missim E a molecada vende bala no farol E mais um dia amanheceu mais parecendo ontem E nós sonhando com uma nave linda E a favela mas não tá gigante Se eu descontar eu não tô na credi E tu vai ver O mundo linda aí pra nós viver Mas a favela se tá bem ao luxar Sou pé no chão e se for pra querer Disposição aqui não vai faltar Se for pra ser seja por merecer Ó meu senhor que vem abençoar Se uns tá precisando ver pra crê Vou pôr na pista e pôr pra acelerar Do alto da favela tem uma vista linda O mundo é lindo e eu posso provar Hoje não falta nada pra mãezinha Prometo nunca mais irá faltar Um paraíso entacende o da forte É pé no chão e descalço na rua Vou pôr com as ideia e foco no copo E foco no copo Paraíso novos Um paraíso entacende o da forte É pé no chão e descalço na rua Vou pôr com as ideia e foco no copo E foco no copo Um pedacinho do céu, feliz e cruel Mas veja lá que o paraíso é chique Pessoas felizes e um passado triste E não trampa no pique Afim de viver bem Eles entra aqui de fachada Conversa feiada pra se promover Eles matam nossas crianças Ambição e ganança Faz o povo sofrer Pisa que a filha dos bacana Tá de quinta a domingo Vem aqui se perder Quando eu tô no seu traficante Eu tava no baile pra que me mata pra quê? Dona Lurdinha, acolhedora Com aquele cheiro de café de manhã cedo No sede pico, mas os cantos hoje tá cheio E pras crianças um futuro mais ameno Parará, parará, eu vou Aonde eu me sinto em casa? Aonde eu acho o asco na brasa? Aonde se quiser te levo lá? Parará, parará, eu vou Aonde eu acho o asco na brasa? Aonde eu me sinto em casa? Aonde eu acho o asco na brasa? De saúde, de dinheiro, menos violência, menos preconceito É o sonho de quem da periféria veio Que Deus me guarde, pois sei que ele não é neutro Vive os ricos, mas ama os que vêm do gueto A vida na quebrada é diferente do apartamento Mas morador ainda sonha com paz e sossego De ver as crianças vivendo sem medo As ruas sem presença e atiroteia as pessoas Sem fome, de armário cheio, um país de igualdade Menos desemprego, sem resta de asilo sobre branco e preto Acima de tudo, humildade e respeito E que da mesma fama que a raça do site A comunidade também tenha poder financeiro Favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Paraisópolis, coração de mãe Que é o berço dos maloqueiragem Gueto é gueto, só muda o endereço Menos sofrimento e mais felicidade Menos sofrimento e mais felicidade No pique de SP, tá ligado? É por causa do meu cartão bloqueado Tipo baile, sem o troco do prançado Várias vezes que eu colei vários tiraram Tentaram me abater, só que falharam Minha mãe diz que onde eu for pra ter cuidado Vigia, acolho, godo e mal olhar Papagaio que dá pé pra bater alto Jacaré da floresta anda na água E hoje boy me pergunta Quanto custa, quanto fatura E se eu for, fala o preço e assusta Feita da nossa, é pra manter minha chave Minha picota e postura chucra Uma louqueira agora quer ser igual nós Que toca em bailão que tem bigode E agora ela se envolve quem me atrapa Igual G diz naquela que mais gosta Uma louqueira agora quer ser igual nós Que toca em bailão que tem bigode E agora ela se envolve quem me atrapa Igual G Tem churrasco e o fi a puta na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de responsa Tem brejinho e piconha pra quem trampa Tem churrasco e o fi a puta na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de responsa Brejinho e piconha pra quem trampa Fogo no balão pra ver a bandida de E domingueira eu vou de 7 E as do 3 pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida descer É que se for conta das lutas Quase que não fala das glórias E que ainda tô lutando E que nós tamo na labuta Pra ver aparecer a tal melhora E a conta do menor por cano Que nunca julgue nem um livro pela capa A falsidade que te beija e te abraça Vários que pagam de daora e na mancada Que nós é a humildade mais o pai em paz E que se for pra confundir Ganhar certo de sabedoria Que nem pensa nas crianças E nem aí pra sua família Que o ego subiu pra mente Nem tenta e sai da frente Susto de malandro é só com água fria Tá subindo mais um pra se ladar Trocando sua vida por nada Eu que não posso dar essas mancadas Personalidade muito cara Tá subindo mais um pra se ladar Trocando sua vida por nada Eu que não posso dar essas mancadas Personalidade muito cara E domingão vou de jet E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida dê E domingueiro eu vou de jet E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida dê E olha nó na cena Tracando de novo Só que dessa vez eu vou de voo Fogo bó no corpo Ouro no pescoço Brilho do macio Cega e vejoso E eu passei a milhares com a nave lacrada E ninguém viu Se me viu mentiu Se tem voto é montagem Tem vários caindo na própria miragem Vive de ilusão Esquece a realidade Minha maior nação lê em casa E eu em busca do cifrão na bala Deixa eles falar enquanto eles far O paypal tá deixando a minha mesa forrada Fogo no bazuca Bota o cabão pra queimar Que os invejosos surtam Só de ver do jeito que nós tá Tamo dominando a rua E até a playlist do Neymar Tá sem internet se não ouviu falar Só pesquisar no Google que aparece lá E fogo no bazuca Bota o cabão pra queimar Que os invejosos surtam Só de ver do jeito que nós tá Tamo dominando a rua E até a playlist do Neymar Tá sem internet se não ouviu falar Só pesquisar no Google que aparece lá Saquei meu tratão de casa Vou partir pra revoada Fim de ano meu foguete vai tá lindo Invejoso e torta a cara Quando vê o menor pirata Forgando num rasante alto ninho Joguei bala do jacaré Poste um okanaki no pé Fumando vários naguamona de velho Tivesse escutado cê até hoje Eu tava pé perante o sol Eu nunca fui de ser amigo Nasci no gueto no peito Levo minha favela Hoje passo aqui de nave Mas foi de magrela Corri a campos e escadas Becos e vielas Onde nasce o bom bandido Nasce o bom atleta Eu vou passar de poste na quebrada É domingão, sol e tralane os maloqueiro Tá de lazer só pra tu ver nós na baixada Superação de maloqueiro não é dinheiro Passar de poste na quebrada É domingão, sol e tralane os maloqueiro Tá de lazer só pra tu ver nós na baixada Superação de maloqueiro não é dinheiro Sabedoria, prosperidade Faz perdedor virar perseverante Disposição, sagacidade Quem é lutador não foge do tatame Na guerra é mais que normal A luta, o choro, o derramamento de sangue Foi muita água mineira Pra hoje tá na pista estourando champanhe Dinheiro é papel, não é extra no céu Na terra nasceu e ao mundo pertence Por isso mesmo minha maior riqueza Família e conforto, sorridente O dinheiro é detalhe, prioridade é caráter Ser alguém que não se vende Alguns tem valor, outros tem preço Uns tá por amor, outros tá pelas vezes Antes tinha nada, hoje tem muito Antes só as escassões de vida de luxo Mas não é do povo, não se ilude no lucro Se antes tinha nada, hoje tem muito Antes só as escassões de vida de luxo Independente do povo, sou Deus acima de tudo Acima de tudo, antes tinha nada Hoje tem muito, antes só as escassões de vida de luxo Mas não é do povo, não se ilude no lucro Se antes tinha nada, hoje tem muito Antes só as escassões de vida de luxo Mas não é do povo, Deus acima de tudo Acima de tudo E domingueiro eu vou de jet E as do três pronta pra se entreter Que a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida descer E domingueiro eu vou de jet E as do três pronta pra se entreter Que a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida descer É que eu vou acelerando de nave veloz Passa, marcha, estica, vê se pega nóis Assiste o tenta na madruga visualizar A roupa está que passou na sua rua Os menores feroz E ela tá querendo loucura e nós que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta estática, abre o teto É de um tempo que não achei que se estaca Com melodia com um tiro de palavra Odila com gravidamente dançando nada Jogando um jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução está na praça Venceu na vida agora é só botar na cara Levando uma chuta nas casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Hoje verá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis tá comigo o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Torinona na garupa na quebrada É o melhor jet Acelera Meio da madruga os menorzão de pega pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Por que quebra a cara com ela Vi quem disse cê não era e que a vida Cê não parou pra me mandar em casa Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Que a vida é sofrida eu sei Não vi, vivi, mas sei que na virada do sol A noite cai, não vai pra pista Fazer dinheiro Que ainda era sempre fosse assim E o palco vira um verdadeiro banco de sonho Mudança de plano pra minha família E pra todos os meus parceiros Cheguei no ponto que não é mais o dinheiro Liberdade pra minha alma Que ela vem na minha maldade Cê quer saber a verdade Até gosto Faço questão Que esse jeito maliciado Que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar no vácuo Te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração É de minha nave que boa Cê sabe que a marcha e boa É sexta-feira De pato bonito Apreciado a pouquidade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Das atitudes dos meus atos Vingança de vida sofrida Cansei de ser pobre coitado E vejo no espelho Lembrança de vidas passadas Hoje não passa nada Eu mesmo escrevo o roteiro da caminhada Não passava de um sonho pra mim Não vou mentir que um dia me imaginei Eu na quebrada tocando o ato Só de passar de giro incomodei Para os pagora o seu sucesso Quer ver se eu regresso Deus é o dono do lugar Procuro fazer meu corre certo Machando no quieto A minha bênção vai chegar E domingão nós tá por aí Levando uma bala e pra cá Eu reconheço quem fez por mim E desconheço quem não tava lá Mas foi um processo pra chegar aqui E muita pedra pra poder quebrar E quem vê hoje o maluqueiro feliz Não imagina o que teve que passar Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança E as horas só esteve resposta É Deus que tá na liderança Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança E as horas só esteve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua o caminho só dificulta Se parar se atropelado E se correr cê toma multa É que o bagulho é louco Pro lado de cá Se eu te contar cê não acredito Eu pergunto quem tava lá Qual que foi zé povinho Brisou na minha pessoa Lembra de nós quando era sonho Tá na fase boa Vida mudou mas não mudei Se comemo pivete Só que de nave assombrando Na terra da garoa E no fio da navalha O moleque não falha Eu só aceito a falha Na minha sobrancelha Que me deixa breque E um brinde as caminhada Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação Vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sente dar progresso É tchau pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sente dar progresso É tchau pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar J.R. 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 Eu vou imaginar tudo que eu pretendo Calar quem viu falar, duvidando o talento Nós chegamos pra ficar com melodia e sentimento Pra muitos se espelhar e a vitória vem com o tempo Eu vou imaginar tudo que eu pretendo Calar quem viu falar, duvidando o talento Nós chegamos pra ficar com melodia e sentimento Pra muitos se espelhar e a vitória vem com o tempo Oh 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 Amém.